Olha que caso curioso, vindo lá do Vale do Mucuri, militares do Corpo de Bombeiros resgataram um saruê. Conhece o Lamonier? Dentro de uma ótica em Tauflotônio, saruê, o Fantônio Pesso vai contar pra gente o detalhe. Eu escutei o pessoal falando o nome desse animalzinho recentemente, saruê. É o Fantônio que vai me contar. Fantônio, eu escutei o nome desse animalzinho essa semana, você falando sobre esse animal lá. Você e Vitor Cui? Não, foi você Vitor Cui, não foi Vitor Cui e o Gabriel Gusmão. Saruê, me conta aí Fantônio, da sua ocorrência. É, Nicolmédi, são os causos de bombeiro, né? As ocorrências do caso de bombeiro, a gente sempre fala aqui daquelas cobras que vêm lá de Capelinha, né? Você tem até um certo receio, né? Com essas ocorrências de cobra lá de Capelinha. Então aí nós trouxemos agora o resgate do saruê em Tauflotônio. A equipe do Corpo de Bombeiros, está aí o Cabo Ayrton e o Cabo Brasil, eles foram acionados para resgatar esse saruê que estava aí nesse compartimento aí. Na verdade, é o registro de água da companhia de água, né? E ele estava escondido. Na verdade, ele veio da Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, entrou dentro dessa ótica. E aí você imagina a confusão que foi, né, Nicolmédi? Todo mundo pensou no momento que era uma ratazana, um rato de grande porte. E aí depois, quando ele entrou na ótica e foi se esconder aí nesse compartimento, nesse local aí, aí o pessoal percebeu que não era um rato, era um saruê, que é um bicho muito comum aqui na área central da cidade, por conta da Mata Atlântica, né? Aqui já teve uma Mata Atlântica abundante, mas ainda tem alguns resquícios ainda. Então é comum esses bichos percorrerem o centro da cidade. E aí os militares foram acionados e com a técnica devida, conseguiram capturar esse filhote que foi levado de novo para o seu habitat. Então, Nicolmédi, aí o registro do trabalho, a técnica, a paciência, a calma do policial bombeiro. Então já registramos aqui os bombeiros tirando gato de dentro da parede, capturando cobras até em telhado de galpão. E agora esse resgate inusitado aí, o Cabo Rian e o Cabo Ayrton resgataram esse saruê e deram muita tranquilidade às funcionárias da loja, viu, Nicolmédi? Elas ficaram muito satisfeitas com a tranquilidade e a agilidade dos militares. E aí, Nicolmédi, já que você tem restrição a pegar as cobras lá de Capelinha, quem sabe você não anima a vir aqui um dia para a gente fazer uma captura de saruê, Nicolmédi? Esse aqui é o problema seu, eu já errei lá, esse aqui é o seu problema. Seu problema é gravíssimo, é gravíssimo. É, no tempo de entretenimento, é, infotenimento. O sujeito está assistindo, chamada segunda tela, né? Está assistindo a televisão com a segunda tela na mão, está todo mundo pesquisando lá quem é saruê. É, eu não tenho nada contra essas ocorrências, não é? É que da outra vez você falou assim, Nicolmédi, Nicolmédi, você conseguiria segurar uma caninana? Aí eu falei, sai fora, o Gideão direto me manda esse vídeo. O Gideão é que está flutuando, mas mora aqui. É, ele gravou, toda hora ele espalha esse vídeo aí. Agora vem você falando aí, captura de saruê. É da família dos gambás, né, Fantoni? Saruê. É, acho que é da, é primo, deve ser primo ou tio do gambá, alguma coisa assim. É, nada de gambá e nada de caninana não, sai fora.